Conheceremos a seguir o painel e comandos da CRF-1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES. Vejamos a seguir os comandos disponíveis no punho do lado esquerdo e direito da CRF-1100L Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports. Farol alto, baixo e lampejador de farol. Função para cima e para baixo. Controle de voz. Seletor de página. Para cima. Favorito. Enter. Buzina. Retroceder faixa. Retornar. Avançar faixa. Pisca alerta. Para baixo. Comando para esquerda e para direita. Switch para aumento de marcha. Apenas para modelos com transmissão DCT. Switch para redução de marcha. Apenas para modelos com transmissão DCT. Freio de estacionamento. Apenas para modelos com transmissão DCT. Do lado direito temos os seguintes comandos. Seleção de função. Partida One Touch Engine Stop. Seletor do modo de pilotagem DCT. Automático ou manual, neutro da transmissão, drive e esporte. A Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES contam com um moderno painel TFT totalmente digital, de 6 polegadas e meia, sensível ao toque com diversos recursos e funcionalidades. A utilização do painel pode ser feita pelo display touch, que pode ser operado com ou sem luvas, e também pelos comandos do lado esquerdo e direito da Africa Twin. Lembrando que, para maior segurança do piloto, os recursos via toque na tela não funcionam com a motocicleta em movimento. O painel TFT da Africa Twin e Africa Twin Adventure Sports ES conta com três modos de visualização. No painel Ouro, Gold, temos as seguintes informações. Conectividades Relógio Indicador do aquecimento de manoplas, apenas para a Africa Twin Adventure Sports ES. Temperatura ambiente Modo de pilotagem selecionado Páginas de informação 1, 2, 3 e 4 Indicador de cavalete lateral acionado Contagiros Velocímetro Marcha engatada e modo de transmissão Modelos com DCT Nível de combustível Temperatura do líquido de arrefecimento Piloto automático quando acionado Controles eletrônicos Potência Freio motor Controle de tração HSTC Modo G da transmissão Apenas para modelos com transmissão DCT Modo do ABS Modo da suspensão eletrônica Apenas para a Africa Twin Adventure Sports ES Na página de informação 1, temos as informações relacionadas a TRIP-A, que podem ser selecionadas TRIP-A Viagem A Odômetro parcial A AVG-CONS Consumo médio Consumo médio de combustível com base no odômetro parcial A AVG-SPD Velocidade média Velocidade média com base no odômetro parcial A CONS Consumo Consumo de combustível em litros do odômetro parcial A ELEPSER Tempo decorrido Tempo de funcionamento do motor com base no odômetro parcial A Para zerar as informações da página de informação 1, basta manter o comando ENT pressionado Na página de informação 2, temos as informações relacionadas a TRIP-B, que podem ser selecionadas TRIP-B Viagem B Odômetro parcial B AVG-CONS Consumo médio Consumo médio de combustível com base no odômetro parcial B AVG-SPD Velocidade média Velocidade média com base no odômetro parcial B COMS Consumo Consumo de combustível em litros do odômetro parcial B ELEPSER Tempo decorrido Tempo de funcionamento do motor com base no odômetro parcial B Para zerar as informações da página de informação 2, basta manter o comando ENT pressionado Na página de informação 3, temos as seguintes informações que podem ser selecionadas INSTICOMS Consumo instantâneo Consumo instantâneo de combustível de acordo com a aceleração RAND Autonomia Distância estimada que pode ser pilotada com base no combustível no tanque Voltagem Tensão Tensão da bateria atual DATE DATA DATA atual AVG-CONS Consumo médio Consumo médio de combustível Consumo Consumo de combustível em litros desde que o motor foi ligado ELEPSER Tempo decorrido Tempo de funcionamento do motor desde que foi ligado Menos TRIP Odômetro parcial regressivo Na página de informação 4, é possível selecionar os seguintes recursos ABS-RR Nesta opção é possível desligar o ABS da roda traseira quando os modos de pilotagem Off-Road, User 1 e User 2 estão selecionados HSTC Controle de tração, que pode ser selecionado em 7 níveis ou desligado W Controle de empinada, que pode ser selecionado em 3 níveis ou desligado Preload, pré-carga Seleção da pré-carga da suspensão eletrônica traseira Piloto Piloto e bagagem Piloto e garupa Piloto, bagagem e garupa Recurso disponível apenas para a Africa Twin Adventure Sports EFC G Seletor do modo G da transmissão Uso em pavimento com baixa aderência ou Off-Road Recurso disponível apenas para modelos com transmissão DCT No painel prata Silver, temos as seguintes informações Conectividades Relógio Indicador do aquecimento de manoplas Apenas para a Africa Twin Adventure Sports ES Temperatura ambiente Modo de pilotagem selecionado Página de informação 1 Contagiros Velocímetro Controles eletrônicos Potência Freio motor Controle de tração HSTC Modo do ABS E modo da suspensão eletrônica Apenas para a Africa Twin Adventure Sports ES Ao usar o comando para a direita É possível alternar entre a página de informação 1 e o nível de combustível No painel bronze, temos as seguintes informações Conectividades Relógio Indicador do aquecimento das manoplas Apenas para a Africa Twin Adventure Sports ES Temperatura ambiente Modo de pilotagem selecionado Indicador de cavalete lateral Contagiros Medidor de combustível Controles eletrônicos Potência Controle de tração E modo da suspensão eletrônica Além do painel principal A Africa Twin e a Africa Twin Adventure Sports ES Contam também com o painel de instrumentos ou subpainel Com as seguintes informações Velocímetro Odômetro total Indicador de marcha engatada E modo de transmissão Para modelos com transmissão DCT Automático Drive ou Sport 1, 2 ou 3 ou manual E as luzes espia Piscas Indicador da reserva de combustível Indicador de alta temperatura do líquido de arrefecimento Indicador de falha no PGM-FI Injeção eletrônica Indicador do neutro da transmissão Indicador de baixa pressão do óleo do motor Indicador do sistema imobilizador Indicador da suspensão eletrônica Apenas para a Africa Twin Adventure Sports Indicador do freio de estacionamento Apenas para modelos com transmissão DCT Indicador do controle de tração HSTC Indicador do controle de tração HSTC desligado Indicador do farol alto Indicador do DRL Luz de direção diurna Indicador do piloto automático Indicador de configuração do piloto automático Indicador do ABS Indicador do desligamento do ABS na roda traseira Indicador de luz auxiliar neblina Indicador do controle de tração 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 Indicador do controle de tração